Olá queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui para juntos adorarmos a Deus e glorificar o Pai Eterno por tudo quanto Ele tem nos concedido, sempre é um prazer, uma alegria e hoje nós vamos começar o novo livro, terminamos êxodo ontem e agora vamos começar o Levítico Vamos cantar O Senhor da Seita, qual o número dele é? Acho que tem aí na arpa, o cristão pode procurar aí O Senhor da Seita está jogando, quem sabe o fim do mundo vai Aulas que é do mundo vão chorando, sem a salvação participar Fala, fala-te, fala-te, fala-te Fala, fala-te, 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 fala-te Fala, fala-te, 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 fala-te Amém. Amém. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Tome a vida de Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. E assim, alegria, que Deus é o altar. Muito bem. Nós vamos ler Levítico, capítulo 1, verso 1. Levítico, primeiro, verso, só parte A, do verso 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele. Pronto. E chamou o Senhor a Moisés e fez o quê? Falou com ele. Falou com ele. Muito bem, Deus. Vamos começar o terceiro livro. E é muito importante que você compreenda essa expressão. Essa é a expressão. A expressão Levítico. O título Levítico. E eu vou falar sobre isso. O chamar de Deus. Ok? O chamar de Deus. Então, você tem em primeiro lugar. Aqui, eu coloquei o título Levítico. E traduzido da Septuaginta, né? Ou, como alguns querem, Septuaginta. Às vezes, você vai ler LXX, né? Que é a Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego. Porque o grego tornou-se influente, né? Depois das grandes conquistas envidadas por Alexandre o Grande, né? Seu pai, que na verdade ele vai conquistar o mundo. E depois Alexandre o sério. E o grego, ele se tornou muito vulgar, no bom sentido da palavra, né? E aí, você tem esse grego que se espalha. E aí, a Bíblia hebraica, ela vai ser traduzida do grego, do hebraico para o grego, né? E aí, o que você tem? Você tem a expressão Pentateuco, né? A expressão Pentateuco, que quer dizer sim, do grego, né? Pentateuco, sim. E nós temos essa expressão Pentateuco, que envolve os cinco livros de Moisés. Aí, você tem Gênesis, ó. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronomo. Cinco livros. Esses cinco livros são chamados de Torá. Torá quer dizer instrução, quer dizer a lei de Deus, ok? Torá quer dizer instrução, a lei de Deus. Que esses cinco livros são os pilares de toda a estrutura literária da Bíblia hebraica. É como se os demais livros que se seguissem, os Meglotes, os livros históricos, como nós chamamos, se estruturassem nesses cinco livros de Gênesis até Deuteronomo. E aí, você tem os nomes que vêm para o nosso português, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronomo. Quando você vai para o Petateu, aí trazendo para o português, tem esse nome. Mas, no hebraico, os nomes são diferentes, né? Nós temos, em primeiro lugar, Reshit. Reshit, que é cabeça, é a primeira forma do nome de Gênesis. Reshit, lá está assim, Bereshit, né? Bereshit, você tem uma preposição, em, no princípio, no começo. Então, ali a ideia de que alguém está construindo o universo, né? Por isso que, no hebraico, a expressão Gênesis, que nós chamamos nas nossas traduções, lá não é Gênesis, lá é Bereshit ou Reshit. Reshit, é isso, princípio, início, começo. Quando você vem para Êxodo, nós já falamos isso, Shemot, então você tem nomes, né? É a primeira expressão que aparece no capítulo 1, verso 1, do livro de Êxodo. E, quando você chega em Levítico, veja que o título de cada livro, no hebraico, é extraído do próprio livro. Aí você tem a expressão Vaikar, que é o verbo chamou, né? Como é que ele está dizendo aí? E chamou o Senhor a Moisés. E chamou o Senhor a Moisés. Está aqui, ó. Vaikar. Vaikar. Aqui nós temos um vabe, que eu coloquei aqui, está na função coordenativa. Ir. Não é? Ir. Coordenativa. Então, você pode observar que ele está nessa função. E aqui você tem a terceira pessoa verbal, que é Kará. Aqui é assim. Ele chamou. Quem foi que chamou? O próprio Deus, né? Deus é quem vai chamar Moisés. Então, por isso que você tem aí a expressão do nome. Aí você pergunta, pastor, qual é o aspecto espiritual de eu entender, de ler os cinco livros da Torá? Primeiro, gente, quero dizer para vocês que é muito importante, porque quando você vai para todo o Velho Testamento, a estrutura básica é a Torá, é a lei de Deus. Torá, a lei de Deus. Gênesis é o livro do princípio, é o livro do começo. Êxodo é o livro da libertação. Mostra como Israel vai ser liberto da opressão de Faraó, vai ser liberto do poder do mal e vai sair para adorar a Deus. Levítico é o livro que mostra como adorar a Deus. Números é o livro que mostra como podemos andar bem, marchar bem, se seguimos a ordem. E Deuteronômio é a repetição. Ou seja, começa com Gênesis, mas termina dando ênfase que tudo deve ser repetido a palavra de Deus. Ok? Então, nós vamos estudar esse livro Levítico, chamado o livro da lei. Mais uma vez, quero dizer para vocês, a lei não era má. Tire-se da sua mente. Tem gente falando aí maldição da lei. A lei não tinha maldição, gente. Não. Quando você lê Deuteronômio, deixa eu explicar isso bem direitinho. 28, você tem as bênçãos e você tem as maldições. Não era que Deus colocasse, eu vou amaldiçoar vocês. Não. A maldição era devida à desobediência do povo. Deus não tinha maldição para o seu povo. Não. Não. Agora, a desobediência ia trazer a maldição. Nem o Senhor Jesus veio para condenar o mundo. O mundo, propriamente, pela rejeição a Cristo, a Deus, já estava se auto-condenando. Está lá em João 3. Então, quem crê no filho tem a vida. Quem não crê, tem a morte. Então, quando você vê essa expressão, a lei, debaixo da maldição da lei, não é que a Bíblia, a Torá, foi escrita para maldições. A Torá, gente, é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. Paulo disse que a lei é santa, a lei é boa, a lei é perfeita. A maldição estava naquilo que não cumpria a lei. Deus disse, se vocês obedecerem, se vocês obedecerem, eu abençoo. É muito importante isso. Agora, quando você vem para a expressão Levítico, é muito importante que todo crente pudesse ler Levítico. Porque Levítico tem três coisas. Levítico vai ensinar sobre os cultos. Então, estou aqui com ela. Deixa eu colocar aqui. Cultos, sacrifícios e deveres sacerdotais. Levítico vai orbitar em torno dessas três ordens aqui. A ordem no culto, dos sacrifícios e dos deveres sacerdotais. Quem quiser servir a Deus de verdade, com ordem, bastava olhar para Levítico. Primeiramente, em Gênesis, Deus está organizando a casa. Em Êxodo, Ele adquire um povo para si. Mas em Levítico, Ele começa a colocar a ordem para esse povo. Então, isso aqui era tão sério que essa conjunção aqui, coordenativa, ela ainda está ligando os versículos finais de Êxodo 40, agora com o versículo primeiro, no capítulo primeiro de Levítico. E aqui entra algo muito interessante que eu quero partilhar com vocês. A Bíblia diz assim, e chamou, o chamar de Deus. Por que Deus vai chamar Moisés? O texto não começa como de costume, falou o Senhor. O texto começa dizendo, e chamou. E esse chamar aqui é mais forte do que eu falar. Porque é um chamar para uma responsabilidade séria. É um chamar para uma missão profunda. e chamou o Senhor Deus. Então, Deus agora vai chamar esse homem Moisés para uma missão maior. Para uma responsabilidade maior. Muito interessante que a gente compreenda isso. Enquanto a gente fala desse chamar, que é mais forte do que eu falar, vamos ver aí, Êxodo 24,16. Êxodo 24,16. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por seis dias. E ao sétimo dia chamou o Senhor Moisés no meio da nuvem. Tá vendo? Deus vai chamar Moisés para dar a ele instrução, para dar a ele responsabilidade. Então, esse chamar aqui não é brincadeira. Quando você lê esse versículozinho bem, e chamou o Senhor. Isso aqui é sério, gente. Era Deus chamando Moisés. O verbo carar, que é o verbo hebraico aí. É chamar, é recitar. Esse verbo aí quer dizer ler, quer dizer gritar. Mas a ênfase aqui é Deus clamando, é Deus chamando. Vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés. Ok? Era isso. Então, Deus estava chamando esse homem para uma grande responsabilidade. E quando nós atentamos para isso, vamos ver aí Êxodo 3, 4. Olha como é que Deus trata, como é que Deus chama esse Moisés. Vamos lá. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da saça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Pronto. Então, veja que Deus está chamando Moisés. Então, em primeiro lugar, Deus é quem chama. Deus chama Moisés com essa responsabilidade muito séria. E qual seria a responsabilidade? Nós vamos já falar. Depois nós temos aqui adoração e normas. Ouçam bem isso, meus irmãos. Levítico é um livro de ordens. Levítico é um livro de normas. Levítico é um livro de mandamentos. Levítico é um livro de preceitos. Vocês sabem que desde Gênesis até aqui o que foi, foi a adoração livre. A Bíblia mostra Abel adorando. Não tinha sacrifício, não tinha sacerdote. E Israel começa a adorar a Deus. Mas a primeira ordem é que Deus mandou levantar o tabernáculo. O povo estava adorando. Porque a adoração vem primeiro. Em segundo lugar, vem as normas. Muito importante isso aqui. Ó, quem é pentecostal, quem gosta de movimento. Eu queria que vocês agora, aqueles que até me criticam às vezes. Eu queria que você atentasse para isso aqui agora. Eu vou mostrar como Deus não quer bagaceira nas coisas dele. Deus não quer meninice, Deus não quer emocionalismo nas coisas dele. Primeiro, ele quer adoração. Porque a primeira coisa que a gente tem, lá em Hebreus 11 e 6, tudo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Eu primeiro creio. Eu primeiro aceito. Eu primeiro adoro. Adoração. Mas depois que eu tomo conhecimento de Deus, vem as normas de como eu posso adorar a Deus. Primeiro vem a adoração. Depois vem as normas. Quando você lê João 4, 24, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem, não adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito porque não se dá na carne a adoração. E em verdade porque deve estar fundamentado na palavra. Então Deus quer a minha adoração? Quer. Deus quer a tua adoração? Quer. Mas tem que ser segundo as normas dele. E Levítico vai começar, vocês podem observar que os primeiros capítulos de Levítico vai falar da oferta. E Deus vai dizer que não é qualquer tipo de oferta que ele quer. Não é qualquer tipo de sacrifício que ele quer. Não é qualquer tipo de animal que ele quer. Não é qualquer tipo de adoração que ele quer. Deus agora vai estabelecer as normas de como a pessoa deveria lhe adorar. Então, eu não posso adorar a Deus como eu acho, como eu penso, como eu invento na minha cabeça. Eu tenho um livro que vai me orientar na adoração. E esse livro é a palavra de Deus. Começando com Levítico. Ok? Aí entra agora o papel de Moisés. Por que Deus vai chamar Moisés aqui? Por que Deus vai chamar Moisés? Porque Moisés vai ser o professor. Moisés vai ser o orientador. O orientador de Arão. O orientador dos Levitas. O orientador da congregação. Moisés é quem vai passar essas normas da parte de Deus. Deus está dizendo como é que quer o meu culto, gente. Deus está dizendo como é que quer o teu culto. Não é adorar a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, vamos ver aí. Moisés como professor. Mateus 19, 7, 8. Só essa referência aí. Depois você pode ler Marcos 10, 3. Depois Lucas 16, 29. Mas eu vou só ler. Mateus 19, 7, 8. E disseram-lhes. Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Diz-lhes ele. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Tá vendo? Então, sempre Moisés vai figurar como esse homem que dá as orientações da parte de Deus. Ele é o professor. Então, na igreja, essa ideia dos desigrejados, essa ideia das pessoas dizem assim. Você pode servir a Deus sem líder, sem pastor, sem ninguém. Isso é a pior, eu diria, o pior ensino que possa existir. Deus sempre colocou homens para estarem à frente da obra. Agora, Deus, ele dá a norma de como esse homem deve orientar. E a palavra de Deus está aí. Então, Moisés vai figurar como esse professor. Ele vai figurar como esse orientador. Ok? Por que que Moisés era necessário nesse momento? Por que que Deus o chama? Sabe por quê? Porque a missão aqui era séria, gente. Olha bem, olha bem isso aqui. Eles não poderiam agora chegar para Deus e adorá-lo de qualquer maneira. Não poderiam oferecer qualquer tipo de culto, qualquer tipo de sacrifício. Não. Eles não poderiam oferecer qualquer tipo de culto, sacrifício. Eles tinham agora deveres. E Moisés orienta bem. Olha aqui, ó. Moisés orienta bem. Orienta bem. Orienta bem. Barão. Orienta bem os seus filhos. Porque isso ia gerar uma tradição. E eles não poderiam fazer de qualquer maneira. Vocês se lembram de Nadab e Abiú? Que colocaram fogo estranho? Por quê? Porque foram querer fazer da vontade própria. Então eles são bem orientados. Um pastor tem que ser um homem bem orientado, gente. Eu sei que Deus usa qualquer pessoa. Usa alguém com um folheto. Usa um irmão lá dentro do mato. Mas uma pessoa que me pede uma orientação bíblica. Eu preciso ser bem orientado. Porque eu estou ensinando para a vida eterna. E essa orientação é a da palavra de Deus. Então eles deveriam ser bem orientados. Os sacerdotes teriam que ter essa missão. Serem bem orientados. Se não fosse assim, eles não teriam sucesso. Em quinto lugar. Aí você pode observar que Deus agora... Ele diz assim, então eu quero que vocês me adorem. Mas ele vai dar as normas. E como é que eles deveriam adorar? Em prudência, em reverência e em ordem. Olha aqui como é que Deus quer. Já imaginaram? Se Deus não dissesse que tipo de animal era necessário para a adoração. A pessoa ia levar qualquer um. Se Deus não especificasse as ofertas. A pessoa ia levar o que quisesse. Então não é qualquer adoração que vale para Deus. A adoração para Deus tem que ter prudência. É por isso que quando você vai para a Eclesiastes em primeiro. Ele diz, guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor. Tua adoração tem prudência? Tua adoração tem reverência? Tem? Tem reverência a tua adoração? Tem? A tua adoração tem reverência? A tua adoração, ela tem ordem? É isso que Deus está dizendo aqui para nós. Então, aqui você pode perceber que Deus estava deixando claro para todos nós, para todos, que Ele quer a adoração de cada ser humano. Mas Ele vai chamar Moisés para colocar ordem. E a partir de agora, o povo adorou livremente. O povo chegou até ali. Deus agora tinha dado a ordem para construir o tabernáculo. Eles construíram o tabernáculo. Eles estavam adorando a Deus. Mas agora Deus vai dizer como é que quer que as pessoas lhe adorem. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito importante. Então, Deus chama Moisés, Deus chama Moisés para ser esse professor, esse orientador e trazer bênção para o seu povo na terra. Pai Santo, Pai querido, continua conosco. Nós te agradecemos pela tua palavra. Estamos falando, Pai, da importância que cada irmão, que cada irmã deve ter no tocante à adoração, ao culto, à oferta, a te servir. Que deve ser com reverência, com prudência e com ordem, Senhor. Abençoa teus filhos. Concebe graça, paz, vitória. Ajuda em tudo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus abençoe. Tenha um bom dia.